o salve galera beleza só alguém me falando com vocês seja bem vindo ao canal galera já deixa o like aí para fortalecer o canal beleza se não for inscrito se inscreva tamo junto vamos iniciar aqui resident evil revelation 2 fazer uma série desse jogo aqui beleza que eu só fiz em game play só fiz em só fiz em live né então vamos fazer agora uma série para deixar o canal e beleza vamos nessa eu já joguei já zerei o game nós vamos começar do zero aqui para fazer uma série bacana para o canal então vamos começar do zero campanha principal é óbvio que a gente vai no normal pegar o começo beleza depois eu pretendo fazer o difícil mas por enquanto eu vou fazendo normal bioterrorismo o mundo convive com ele tu convives com ele vilus roubados manipulados e utilizados com resultados trágicos e em quem vai confiar em políticos que venden sua alma por uns quantos votos em directivos que engaçam o consumidor por dinheiro fácil confia em nós estamos por encima da política sempre vigilando sempre preparados ante cualquier amenaza somos la ineludible esponja que absorbe os males do bioterrorismo e da guerra química nos chama terra 6 porque a terra merece ser salvada e aí oi 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 e porque oi 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 mas Queria saber se sabe como é. Não é um cabalho, adeus. Não é um cabalho, adeus. Oh oh, o que está agora? Puto Barry, cada vez que lhe pido algo, se faz louco. Ni siquiera estaria aqui de los serpores. Clarity Field, venha com os outros. Clarity Field, venha com os outros. Clarity Field, venha com os outros. Não, estáis cometendo um erro. Clarity Field, venha com os outros. Clarity Field, venha com os outros. Tá ligado pra cá pra cá? Um caso á informal para��icanos, ou menos simply não efficacy. Por que se abriu? Não he feito nada. É isso aí galera. Eu vou gravar um capítulo por vídeo, beleza? Eu vou gravar um capítulo por vídeo. Eu vou gravar um capítulo por vídeo, beleza? 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 Eu vou gravar um capítulo por vídeo. Eu vou gravar um capítulo por vídeo, beleza? 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 É tipo, quando eu estiver respirando. Bom, quem quiser ler, dá uma pausada no vídeo aí, beleza? Bom, vamos lá. Cuidado, quédate atrás. Vai, trem. 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 Que como era isso? Vai, trem. Vai, trem. Vamos, descreve. Oi. Não tem nada. Vou cortar uma arminha do mal aqui. 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 Vamos lá. 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 Morida, corre! Se tá velhado, é para estar aberto né? Né? É mesmo? É mesmo? Arole, o oposto dessa... Quando se vai acabar isso? Vamos atrás para provar essa parte. Deixa eu ver como conta de munição aqui. As pistolas vêm bastante. Vamos lá. 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 No después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar esas cosas. Parece que allí hay algo que brilla, pero no lo veo bien. Deja que lo vaya. Una bala. Con esto me las puedo arreglar. ¿Puedo trocar la munición? Puedo trocar la munición. E isso vai ser bem vindo. Espera aí, eu gosto de deixar a Clare com a... Com a Magno, que a Magno. E isso vai ser bem vindo. E isso vai ser bem vindo. O color de essas pulseras depende do medo que sentís. E quem você supõe que é? Tanto sofrimento. Não tem ideia do que tem por dentro. A Safira, a Safira é sempre bom. A Safira é sempre bom. Tchau, tchau. Sim, me vou levar. Atenta esta máquina. Tiene algo atascado aí. Tá cheio já? Então tá beleza. Vamos gastar um pouquinho dessa munição aqui. Não, quase. A primeira eu sempre aponho. É ali em cima. Quase errei ainda. Clare, por aqui. Eu acho que eu vou dar uma modificada na minha arma aqui. Pera aí. Qualquer potência. Tem bastante munição de pistola. Parece que eu não tenho nada. Ah, falta o item para colocar na pistola ainda, mas não achei ainda. Ah, falta o item. Ah, falta o item para colocar na pistola ainda. Só quero saber que aqui é aqui. Mejor não nos fazemos ilusões. Ah, falta o item para colocar na pistola ainda. Ah, falta o item para colocar na pistola ainda. Ah, falta o item para colocar na pistola ainda. Tchau, tchau. . 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 eu saí aqui passei na sala onde que tá a sala que eu não lembro então perdi aqui a chave a gente volta vamos rapidinho ali o que? por suposto tem que ter bichos o que? quem quiser ler pause o vídeo aí beleza? como? que broma é isso? óbvio cadê o mandrão? no tô aqui em cima Esses caras é doido, eles estão batendo pra todo lado, tem que saber. Oh, Deus meu, você está bem? Sim, quase acabo em Sandwich de Clare. Barry sempre conta o mesmo chiste. Bom, pelo menos temos eléctrica, já está. Ah, acabou. Nossa, esse cara, esse cara está meio violento. O que é isso? O que é isso? Ei, graças! Graças, troca a arma aqui. Abaça aqui, abaça! Troca a arma, cara. Aê. 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 Temos que voltar, vamos por aqui. Vamos chamar a atenção deles, que eles já morrem. Trocar aqui de novo. Trocar ele, trocar. Trocar. Trocar! O que é isso? Faltou o grandão, queria chamar a atenção do grandão. Conseguiu! 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 É isso ai galera, estamos chegando ao final desse vídeo ai. Amém! Vamos voltar por aqui mesmo, beleza? Vamos voltar por aqui, beleza? Vamos voltar por aqui mesmo! Pai! NÃO! Eu vou matar! É tudo que eu peguei! Olha! Vai! Eu vou matar! Vai! Opa! Eu vou matar! Pai! Ficou fome? Pai, ficou fome? Ficou fome? Ficou desanqueado que ele manda um ali, cadê ele? Ele tá lá. Passou, Moira? Não! Siga-me! Siga-me! Vai! Vai! Eu vou te dar agora. É o秘izador. Eu vou te dar agora! Vou te dar agora! Ficou fome! Ficou fome Ficou fome! Ficou fome, Moira! Ficou fome! Ficou fome, Moira! Ficou fome! Ficou fome! E você entrou? Aqui pode abrir, abrir! Não vai! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos, 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 vamos embora Agora acabou o vídeo É, vamos dar um pulinho até ali na frente ali Não, não é? Não, não é? Quem é? Dime a verdade Eu sou a autoridade O medo requere audiência E intérprete Autoridade? Deberíamos ir ao BOSIC Onde a vida começa O que queres de nós? O que queres de nós? Bem, genial, vá lá Liga essa lanterna, minha filha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos dar uma vasculhada aqui, né? Vamos, vamos, vamos A gente acha alguma Alguma parada Alguma parada É, para acabar esse hacker É, para acabar esse hacker já Já muera Quem? Mira por ali Uma torre de radio? Temos que enviar um SOS Oi 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 Venha Beleza? Ahn Eu não O que você acha? Não 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 Oh, Ruby Vamos abrir uma caixa aqui, ó Com a dona moeira Vamos abrir uma caixa aqui, ó Uma safira Uma safira Uma safira Uai Uai, vamos asaltar isto É só um pulo, moeira É só um pulo Veja Podes Hacerlo Que fuga Que fuga Hol Parece fácil en las peles Escucha, Moeira Lo siento mucho No sé en qué demonio Esté involucrado Barry nunca me perderá Não é culpa tua O que é isso? Além disso, abarra e que lhe joda. O viejo alas não para de quejarse e de protestar por tudo. Vamos, vasculhar, vasculhar, vasculhar. H.D. Não tem nada. H.D. 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 Aqui, natureza. H.D. 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 Escol有人. H.D. 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 E aí é isso aí galera chegamos aqui vamos encerrar por aqui então eu ia encerrar lá atrás lá mas eu resolvi encerrar por aqui que aqui já é o final do capítulo beleza então fique com Deus deixa aquele like compartilha vamos nessa até o próximo vídeo e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí galera fui até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí